Hello guys! Tudo bem com vocês? Eu sou a Ju Barcelos do Desaniversários e hoje eu estou aqui para dar 5 motivos para você assistir a série A Tipical na Netflix. Se você não conhece A Tipical, você está perdendo tempo e conhecimento. A Tipical conta a história do Sam, que é um adolescente de 18 anos e ele tem o transtorno espectroautista. Acho que falei certo. Isso foi uma coisa que eu aprendi na série também. Na série, eles ensinam que você não deve falar que uma pessoa é autista. Você disse que ela tem espectro autista. Então, assim, foi uma série que eu aprendi muitas coisas e eu quero muito que vocês aprendam com ela também, porque é uma série incrível. Eu assisti o primeiro episódio meio que forçada. Minha amiga Ju falava, Ju, vai lá e assiste. Só para não dar confusão, Ju é minha melhor amiga, mas eu também sou Ju, tá? Então, não estou maluca. E daí ela dizia, Ju, vai lá assistir A Tipical. E eu ficava, ai, que saco, não quero assistir. Até que um dia eu fui fazer a cirurgia. Vocês já sabem, né? Já falei aí nos outros vídeos que eu fiz uma cirurgia. Até o canal ficou parado durante um tempo. E aí, num período lá pós-operatório, eu pensei, tá, vou dar uma chance. Assisti a um episódio e eu tive que chamar minha mãe. Eu falei, mãe, a gente tem que assistir essa série juntas. E aí, minha mãe fez a mesma coisa. Foi super relutante. E quando ela assistiu ao primeiro episódio, a gente viciou. Sério, nós maratonamos. E aí, acabou a segunda temporada? Ficamos extremamente chateadas, tristes. Porém, está chegando a terceira temporada, no dia 31 de outubro, na Netflix. Então, eu quero aqui incentivá-los a assistir essa série incrível. Então, o primeiro motivo para vocês assistirem a série Atypical é que ela fala sobre autismo, mas de uma maneira muito leve, uma maneira divertida. Então, a gente aprende muito sobre o transtorno espectro autista. E aprende muito de uma maneira divertida, de uma maneira leve, de uma maneira gostosa. Gente, eu sou completamente apaixonada pelo Sam. Sério, ele é muito, muito, muito fofinho. E é muito engraçado, porque eu fui atrás de algumas informações sobre o ator que faz o Sam. E ele é simplesmente sensacional. Ele é completamente diferente do personagem, da personagem, na vida real. Ele é completamente diferente do personagem da série. Se você for no Instagram dele, você vai ver que ele tem unhas pintadas de preto. É completamente diferente do personagem, o que me faz crer que ele é um ator incrível. Porque, assim, o Sam é muito, muito, muito fofinho. Dá vontade de abraçar ele e levar para casa. Então, apesar desse não ser o primeiro motivo, na verdade, eu nem listei o Sam como um dos motivos para assistir a série. Eu tenho certeza que ele é um dos motivos para assistir a série, sim. Ele é... Ai, meu Deus, muito fofinho. O segundo motivo que eu separei para vocês assistirem a Typical é porque essa é uma série que fala muito sobre vida real. Eu achei ela muito similar, por exemplo, a This Is Us. Porém, This Is Us é uma série muito... Como é que eu vou dizer? Dramática. Amo This Is Us. Eu acho que não existe um episódio de This Is Us que eu assisti e não gostei. Porém, a Typical, apesar de ser muito vida real, como This Is Us, ela é uma série um pouco mais leve e tem um toque de comédia. Então, eu acho que essa é a diferença entre a Typical e This Is Us. É a leveza da série. Mas ela é muito sobre vida real. Então, realmente, ela conta a história do Sam. Conta a história da irmã dele, a Casey. A Casey, ela... Não vou dizer que ela perde, mas ela doa uma parte muito grande da vida dela para cuidar do irmão. Tem os pais, que rola aí os negocinhos entre a família. Então, realmente, é uma história, assim, de vida real. Real, real, real. E vale muito, muito, muito a pena. Assim como vale a pena assistir This Is Us. Então, se você curte This Is Us, pode apostar em a Typical, que eu tenho certeza que você vai amar. Terceiro motivo para você assistir a Typical é pinguim. Isso mesmo, gente. Sério. O Sam, ele é fissurado em pinguins. Então, você vai aprender muito sobre a vida dos pinguins. E é de uma maneira divertida. Realmente, é gostoso de assistir a paixão dele pelos pinguins. Inclusive, quando ele fica muito nervoso, ele fala as quatro espécies de pinguins. Que é... Vou até colocar aqui. Adélia, Antártico, Imperial e Gendu. E aí, ele fica bem nervoso quando acontece alguma coisa que desestabiliza ele. E daí, ele fica assim, mexendo no cabelo e dizendo, Adélia, Antártico, Imperador, Gendu. Adélia, Antártico, Imperador, Gendu. E isso acalma ele de uma maneira muito impressionante. E, cara, os pinguins, assim, tem realmente um tema muito legal. Inclusive, é tema de uma das festas que acontece na série. Ai, gente. É lindo, é lindo, é lindo. Eu sou completamente apaixonada pelos pinguins do Sam. Sério, dá muita vontade de conhecer. Tem um momento da série que ele acompanha o nascimento de um pinguim através de um tablet. E a gente torce junto, assim, pelo nascimento do pinguim. E o quanto isso deixa ele bem, o quanto isso deixa ele feliz. A gente acaba sendo influenciado e gostando de pinguins também. O quarto motivo para vocês assistirem a Tipical é o personagem Rashid. Na verdade, eu não sei se fala Rashid ou Rajid. Mas, ele é o melhor amigo do Sam. E, sério, ele é muito engraçado. Na primeira temporada, ele tá bem aí caracterizado. Até de uma maneira meio bizarra, assim. Quiseram deixar ele engraçado demais. Na segunda temporada, ele já tá mais urbanizado. Ele já é mais amigo do Sam. Mas, assim, é muito legal o Rashid. Rashid. Não sei como é que fala. Realmente, por esse lado dele ser muito amigo do Sam. De ele ajudar o Sam. É sensacional. Fora as gargalhadas que eu e a minha mãe demos com esse personagem. Ele é incrível, incrível, incrível. O quinto e último motivo para você assistir a Tipical. É que são pouquíssimos episódios. A primeira temporada tem oito episódios. A segunda temporada tem dez episódios. E todos esses episódios duram, em média, vinte minutos, vinte e cinco minutos cada um. Então, assim, você tá lá, por exemplo, vai na academia. Aí tá lá, tem que fazer o aquecimento na esteira. Assiste um episódio de a Tipical. Você vai terminar essa série super rapidinho. É muito gostosa de se assistir. Gente, vinte minutinhos, oito episódios, duas temporadas. Agora vem a terceira. Ah, gente, meu Deus do céu, né? E pra mim, eu acho que é a melhor coisa. Eu tenho percebido com essa mudança da nossa vida, que tá todo mundo muito corrido, muita coisa pra fazer, que as séries, elas têm diminuído os episódios e também as temporadas. Pra vocês terem uma ideia, eu tô assistindo The Vampire Diaries e eu tô na temporada cinco. Eu tô na quinta temporada. E os episódios são, tipo, vinte e quatro episódios por temporada de cinquenta, sessenta minutos, quarenta e poucos minutos. É muita coisa, é muito cansativo. E hoje as temporadas já estão mudando. E as séries já estão se adaptando a essa nova realidade corrida, né? Do ser humano. Então eu acho que tá sendo bem legal essa maneira que a Tipical tá, enfim, lidando com o tempo dos episódios. Porque é um negócio que é rápido, é gostoso. E quando termina, você fica assim, cara, eu quero mais. Agora, por exemplo, o The Vampire Diaries, às vezes eu tenho que parar o episódio pra fazer alguma coisa. E aí meio que quebra o clima, sabe? Então, assim, realmente episódios rapidinhos, temporada curtinha, é um negócio que tem me chamado atenção. E eu com certeza coloco isso aí como o quinto ponto favorito dessa série. Então é isso, guys. Espero que vocês tenham gostado. Espero mesmo que vocês assistam a Tipical. Se você já assiste, comenta aqui embaixo, porque eu quero muito conversar com você sobre essa série. E se você ainda não assiste, vai correndo lá assistir. Porque, ó, esse vídeo vai dar em média 11 minutos, 12 minutos. Cara, metade de um episódio é a Tipical. Então sai do meu canal, mas calma. Não deixa de se inscrever. Se inscreve no canal, curte o vídeo. Aí tu sais do canal e tu vais lá assistir a Tipical, que eu tenho certeza que tu vais amar. E depois vem aqui e comentar o que tu achaste. Porque eu quero muito, muito, muito conversar contigo sobre essa série incrível. E como eu disse pra vocês, dia 31 de outubro estreia a terceira temporada dessa série maravilhosa lá na Netflix. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clica no gostei. Se inscreve no canal, me ajuda aí a chegar a mil inscritos. Tô muito, muito, muito ansiosa para que isso aconteça. E também vou deixar aqui embaixo o meu Instagram pra vocês irem lá conhecer o meu trabalho. Lá eu estou todos os dias pelos stories e também pelo feed. Um super beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!